Música Alô amigos, alô turmo, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos É o nosso Boletim A Vê nessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022 Estamos chegando aqui com as informações do Vasco há 4 dias Da decisão de domingo, 18 horas e 30 minutos no estádio Novelli Júnior em Itu, interior de São Paulo Para o jogo entre Ituano e Vasco da Gama Os detalhes do último dia de treinos do Vasco aqui no Rio, delegação já seguindo para São Paulo E também outras informações acerca do jogo Mas antes eu quero dar um recado importantíssimo para você Presta atenção, quero falar da Mais Ágil Aqui embaixo, está vendo o telefonezinho aqui? Tem um telefone para você entrar em contato com eles Para antecipar aquela grana do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Um dinheiro que às vezes está preso lá, dá uma pesquisada, vê se você tem E aí você entra em contato com o pessoal da Mais Ágil E eles resolvem isso em menos de 24 horas Eles têm muita capacidade para conseguir essa grana Que é uma grana que às vezes você nem sabe que tem E aí descobre como é que eu faço para ter esse dinheiro Procura o pessoal da Mais Ágil É maravilhoso, é rápido, é tranquilo E você pode ficar com uma grana aí para comprar De repente um presente para a mulher Um presente para o seu filho De repente para pagar uma viagem Ou pagar uma conta, antecipar e não ter juros Ter muito pelo contrário um bom desconto Dar entrada num bem Que maravilha É só entrar em contato com a Mais Ágil A Mais Ágil é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e desse Boletim A V Bom, terminou a preparação do Vasco aqui no Rio de Janeiro E você está vendo uma foto emblemática Que foi divulgada pelo clube em suas redes sociais Do encerramento das atividades no CT Moacir Barbosa Foi o último treino no CT em 2022 Porque a partir de segunda-feira está todo mundo liberado Todo mundo de férias Porque o CT Moacir Barbosa não receberá mais nenhum treinamento A partir de agora, inclusive, começam obras no CT Já visando a temporada 2023 Provavelmente tratores estarão entrando no CT Para fazer remodelação, melhorias dentro do projeto da SAF Da 777 O time viaja para Itu nesse instante Por volta de 2h10 da tarde Almoçaram no CT e partiram para o aeroporto Chegando no Spa Sport em Itu 4 quilômetros de Itu Um local de concentração de grandes equipes Seleções, por exemplo, a seleção do Japão Ficou hospedada para a Copa do Mundo de 2014 Nesse local O técnico Jorginho não fez mistério E já soltou a relação de viagem 4 dias antes de ter o jogo Ele não conta com o Juan Quinteiro E Edmar, os dois jogadores suspensos Que agora não sabem nem se voltarão ao CT Moacir Barbosa Mas não vão para o jogo E a lista é essa aí Que você tem na tela Goleiros Alexander Rolls E Thiago Rodrigues Zagueiros e laterais Anderson Conceição Danilo Bosa Léo Matos Luiz Henrique Que volta Miranda Paulo Vitor Ulisses Novidade O zagueiro criado na base do Vasco E que vem para o lugar do Juan Quinteiro E Zé Vitor Jogadores de meio de campo Andrei Santos Liberadíssimo Marlon Gomes Nenê Palácios Sarrafiori Yuri Lara Também liberado Zé Gabriel E os atacantes Alex Teixeira Bruno Tubarão Eguinaldo Eric Eric Marcos Fábio Gomes Figueiredo Gabriel Peck E Raniel Que também está de volta Jogadores que não figuram mais E tem ficado fora das listas recentemente O meio campo Matheus Barbosa O também meio campo Juninho Esses nunca mais foram relacionados E o lateral direito Matheus Ribeiro Que das contratações que foram feitas aí na janela Definitivamente não agradou E não vai ficar no Vasco Para a temporada do ano que vem Agora o mais importante Que a gente tem que buscar Saber Como é que está o ambiente Como é que está o grupo É um último jogo Um jogo decisivo Um jogo importante Que vai definir o futuro do Vasco E de todos esses Que vão estar Na delegação Que segue para São Paulo Eu realmente Não tenho acesso Aliás nenhum jornalista Tem acesso ao CT Essa semana então Fechado Desde o jogo Do Sampaio Correia Mas a gente conversa com as pessoas E liga E manda mensagens E tem uma opinião Quase que unânime Apesar de muitos torcedores Acharem que é Blá 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 Que isso se repete sempre Acho importante Que se pontue Os jogadores Não estão nem por dentro Da questão de tribunal De perda de pontos De ganho de pontos O foco é Vencer E essa foto Que foi colocada Em rede social Do Vasco Mostra muito claro isso Juntos Pelo objetivo Todo mundo Muito focado Seriedade Absoluta Em todos os treinamentos União do grupo Comprometimento Foco Objetivo Como disse o Paulo Brax Obsessão Pelo acesso É claro Que o clima é bom O clima é ótimo Descontraído E há Ansiedade Mas aí a pergunta Que se faz necessária Ansiedade Nervosismo Ou ansiedade Para que comece logo o jogo E a resposta é essa Por eles O jogo era amanhã Eles querem decidir logo isso Até porque Muitas declarações Muitas informações Chegam de Itu De um Ituano leve De um Ituano Que leva o jogo Muito mais No Vasco é favorito O Vasco tem que se classificar Tirando completamente Deles A responsabilidade É um jogo mental É um jogo de inteligência O Vasco joga pelo empate Torcedor Cruz Maltino O Vasco não tem que correr Atrás do resultado Sempre Para o Vasco O empate vale Mas Deixo claro aqui Pelo que eu ouço Dos profissionais do Vasco Com os quais Eu mantenho contato Mesmo que rapidamente Não se pensa em outra coisa Senão vencer O Vasco vai para Itu Para vencer Para conseguir Um resultado De três pontos Até para não ter Mais nenhuma dúvida Mas é muito mais O foco Os atletas Ficaram muito machucados Frustrados Com a derrota Diante do Sampaio Correia Nas circunstâncias Que a derrota Aconteceu Mas tem que levantar Poeira Tem que lamber As feridas E cuidar Do último jogo Mesmo com a derrota O Vasco depende De si Não precisa vencer Alguém Para esperar Outro vencer Não O Vasco depende Dele O Vasco está A 31 rodadas No G4 Vai para a 38ª Entrou na 7ª rodada Contra o Bahia No G4 E de lá Não saiu mais Agora São 10 meses De trabalhos Ininterruptos Dentro do ano De 2022 Um jogo Para terminar Um jogo Para se ter Um ano de 2023 Feliz E principalmente Um final de ano Muito bom O técnico Jorginho Não adianta a equipe Não dá para a gente Adivinhar Mas Não foge muito Da perspectiva De ter Paulo Vitor Na lateral esquerda Apesar de Luiz Henrique A zaga com Thiago Rodrigues Léo Matos Danilo Bosa E Anderson Conceição Até pelo entrosamento O meio campo Com as presenças confirmadas De Yuri Lara E Andrei Provavelmente Estarão mantidos Palácios Não vai ser escalado Mais na posição De volante Ainda mais Num jogo desse Fora de casa E aí a dúvida Malon Gomes Nenê Vão jogar Joga o Raniel Que está à disposição Ou não O Raniel entra No segundo tempo E na frente Figueiredo Está confirmado É o Ignaldo Pec tem alguma chance Enfim Jorginho vai treinar O grupo Amanhã e sábado Dentro do CT Não há nenhuma possibilidade Do Vasco Ir para a cidade próxima Para Sorocaba Por exemplo Ou mesmo para Itu Não há Dentro do Spa Hotel Existem campos de treinamento Como eu disse A seleção japonesa Já se preparou por lá Por isso Não existe possibilidade Do Vasco sair Vai ficar Trancafiado lá Preso Treinando O treinamento Vai ser intenso lá Então amanhã E sábado O treinamento forte Do grupo Cruz Maltino E aí Jorginho Vai ter aquelas dúvidas Tiradas Vai fazer aqueles testes Enfim Mas não deve fugir muito Daquilo que Jorginho Vem escalando Provavelmente Com a volta de Nenê Marlon Gomes Com Andrei Yuri Lara Formando o meio campo E na frente Figueiredo E Ignaldo Não deve fugir muito disso Muito mais Em termos de postura Muito mais Em termos de Posicionamento tático É o que ele vem cobrando Do elenco Nessa semana E saiu também Uma grande preocupação Do torcedor A arbitragem Aconteceu Agora tarde Por volta de 3 horas da tarde A audiência pública Que divulga sempre Os árbitros Da rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B E foram divulgados Os árbitros Eu vou trazer aqui Inclusive os árbitros Dos jogos Que interessam também Ao Vasco da Gama Indiretamente Esporte Vila Nova Vila Nova Esporte Lá em Goiânia Vai ser apitado Por Paulo Roberto Árbitro paranaense O árbitro de Santa Catarina Ramon Abate Apita em Maceió CRB E Bahia E para o jogo do Vasco Ele está de volta Wilton Pereira Sampaio Árbitro mundialista Um árbitro de alto nível Apesar das rusgas Que o torcedor Nós temos com o Wilton É um árbitro Que vai à Copa do Mundo Daqui a 15 dias Estará no Catar Wilton Pereira Sampaio Com certeza Foi escolhido a dedo Pelo tamanho do jogo Pela importância do jogo Wilton que já Arbitrou 3 jogos Do Vasco Nesse campeonato brasileiro Esteve naquele polêmico jogo Brusque e Vasco Em que anulou um gol De Alex Teixeira Retirou pelo VAR E deu um pênalti Para o Brusque Mão de Juan Quinteiro Esteve também No Londrina 1 Vasco 1 Em São Januário E esteve no último jogo Contra o Criciúma Virada do Vasco Por 2x1 Árbitro goiano Com experiência Enfim Vai ser ele O responsável E o Vasco Posso garantir Que não reclama Acha que é um Árbitro ideal Eu informei isso aqui ontem Árbitro da FIFA Seria o indicado Só não se sabia Se o Wilton poderia Novamente Porque ele apitou Dois jogos atrás Do Vasco Antes do jogo Contra o Sampaio Correia O jogo contra o Criciúma Dois jogos depois Já está o Wilton Apitando o jogo do Vasco É muito mais pela confiança Pelo tamanho dele Pela moral que ele tem De agora estar A 15 dias do Mundial O Wilton Pereira Sampaio E parece ser um árbitro Bem entregue Apesar de ter divergências Principalmente do torcedor Com ele Em alguns jogos Mais polêmicos Mas é um árbitro Que pelo menos Se impõe Pela questão do nome Pela arbitragem Que costuma fazer Mas é um árbitro Que o jogo rola Não dá qualquer faltinha Não dá a cavada É um árbitro Que não dá muito papo Costuma dar pênaltis E também distribui Bastante cartão amarelo Então é bom Que o Vasco Possa precaver Em relação a isso E que os jogadores Tenham Experiência Já de Serem arbitrados Pelo Wilton Pereira Sampaio Chama a sua atenção Para logo mais No Avene News A gente está fechando O programa Vamos falar do time Vamos falar da questão Da arbitragem Vamos ter o nosso Wagner Tardelli Para falar do Wilton Pereira Sampaio Até esse momento Até esse momento Com que espírito Como estar mentalmente Preparado Preparado Para vencer o Ituan Para conseguir A vaga Dentro de Itu São esses assuntos Que a gente vai abordar Além de outros E eu espero A sua audiência A partir de nove e meia Da noite Grande abraço Curta as nossas redes sociais No arroba Avascaínos Aquela curtida Nesse vídeo Pega o link Distribui aí Pelos seus grupos De WhatsApp Telegram E Facebook Avisa que a gente Está no ar Que a gente está Gravando vídeo Trazendo conteúdo Para você Grande abraço Fiquem com Deus Até logo mais Tchau turma